O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço terá um orçamento de 83 bilhões de reais para o próximo ano. O valor foi anunciado agora há pouco. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite. Aline, o anúncio foi feito pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, logo após a reunião com o Conselho Curador do FGTS. Segundo o ministro, o FGTS vai ter um orçamento de 83 bilhões de reais no ano que vem. Esses recursos serão investidos em infraestrutura, habitação e saneamento. São grandes investimentos que vão ajudar e muito ao crescimento econômico do país. Vão assegurar a geração de 3,8 milhões de empregos e habitação para mais de 500 mil famílias. Esse é o dado importante, 83 bilhões de reais nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura. O Conselho também aprovou hoje o orçamento do FGTS para os próximos quatro anos. Serão 302 bilhões de reais. Quem também falou com a imprensa foi o secretário-executivo do Ministério, Elton Zacarias. Ele explicou as novas regras, as regras da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, que vai ter novos limites de financiamento e também uma faixa intermediária de renda. Segundo o secretário, essas mudanças devem ser implementadas até o fim do ano. Aline. Tá ok, Carolina Becker. Muito obrigada pelas informações ao vivo.